O Sr. Presidente Vladimir Putin exortou hoje o Ocidente a avançar rapidamente no sentido de satisfazer a exigência do seu país de garantias de segurança que impeçam a expansão da NATO à Ucrânia e o destacamento de armas da Aliança Militar para aquele país. China, a cidade norte de Xi'an, foi encerrada no esforço para controlar novos surtos de vírus, na sequência de um pico nos casos de coronavírus. Hong Kong Universidade moveu a estátua Pilar da Vergonha, uma das últimas exibições públicas na cidade, que serve de lembrança aos protestos e massacres da Praça Tiananmen, em 1989. Madagascar, o número de mortos do naufragio de um navio de cargo ao largo da costa nordeste, na segunda-feira, aumentou para 83, a 2ª Agência Marítima do país. Mar Mediterrâneo, mais de 450 pessoas foram resgatadas em 5 operações no sul do Mar Mediterrâneo, afirmou esta quinta-feira à ONG Médicos Sem Fronteiras.